Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. O vídeo de hoje está sendo um vídeo muito diferente, muito especial, porque para começar eu estou em outro cenário, porque eu simplesmente invadi a casa da Josi, gente. A Josi Nader é minha amiga linda, faltada, para quem não conhece, só está perdendo o trabalho dela, porque super recomendo, sou fã, não sei o que, me chamo, vou deixar na descrição do vídeo o site dela, caso você tenha interesse em conhecer o material dela, e aí que a gente combinou de gravar o perfil literário, que na mesa a gente trouxe um monte de livro para poder fazer suspense, que é bonito e que quer recomendar todos os livros, gente, vocês não estão entendendo. É um de cada e ela quer colocar dois para cada, pelo menos. Então nós vamos começar. Josi, um livro da sua infância, que é o único que eu tenho aqui. Que é um que eu tenho aqui, que é Foliana, que foi da minha infância, né? Aí você não vai querer, eu vou popularizar. É, me depende, né? É, não, teve Foliana e eu lembrei de um outro. E tem, chama-se Eide. Eide? Eide. Mas fala de quê? De criança mesmo? De criança, é. Eu lembro que tinha um desenho animado no Círculo Santos. Hum, vamos procurar a capinha dele também, colocar aqui, só porque de infância é mais fácil a gente fazer, seja passar dois. Mas o mais engraçado que eu perguntei, se é de criança mesmo, porque quando eu fiz o meu perfil literário com a Arclícia, o meu livro da infância não foi um livro de criança. Mas Foliana... Eu sou tão viciada, é o da ajuda, que até o meu livro de infância é um livro de alta ajuda. Foliana, acho que é um livro de alta, de bãs, de infância, não. O Eide já é. Mas o Foliana, ele é um livro da maioria das infâncias das pessoas. É. Eu estou precisando reler, ler Foliana, que eu acho que eu nunca li. Talvez se eu levo, eu descobri isso já. Não, você não vai gostar, você não vai gostar. Vamos lá. Quem sabe, 2018 está aí para a gente cumprimentar. Então, um livro que te faz sorrir. Que... Cadê ele? Nossa, são tantos que me fazem sorrir. A bonita aqui. É porque eu te falei assim, que eu vivo muito a história. Então, por exemplo, esse aqui, As Aventuras de Gonçalves. Eu amei. É um livro de aventura, de um monte de coisa. É de criança. É um livro de criança, né? Uma criança de 10, 12 anos dá tranquilamente para ler. É um livro gostoso. E é gostoso de ler e fazer sorrir. É um livro leve. Nunca ouvi falar. Será que tem alguma capa mais mandada? Tem, tem. Esse aqui foi uma edição que eu comprei. Uma edição especial, uma coleção. E... Mas a capa dele mesmo não é assim. O que eu li nem era assim. Ah, tá. Entendeu? Eu vou procurar a capa top, mas só para a gente complementar no vídeo. Tá. Agora, um livro que te faz chorar. Um livro que me faz chorar. Sem sombra de tudo. Esse. Esse livro, ele é famoso por fazer pessoas chorarem, porque ele já apareceu nesse canal antes como um fazedor de chorar. Um fazedor de chorar. E esse não tem como, não tem como você ler e não emocionar. Não tem como você ficar insensível. É a palavra, você é da definição. Sabe? A pessoa ser indiferente a isso, né? Isso, não tem como ficar indiferente a essa leitura. É um livro que, assim, que te faz chorar. Eu não sei se todo mundo tem essa capa. Porque no outro, eu acho que minha amiga não tinha capa. Mas... E tem que ouvir, né? E já tem o filme. Eu assisti. Não, já posso ler o filme. Não, você leu o filme. Depois você vai assistir. Eu vou ler. Depois de... É um livro... Ele é muito parecido com... Pelo que eu percebi, com Distância Entre Nós. Que é um livro que me fez chorar muito e me deixou muito triste. Então, eu tenho um pouco de medo de ler esse livro. Justamente por saber que ele toca tanto nas pessoas. Não, mas não é aquele livro que você vai abrir e que você vai começar a chorar. Do início ao fim. Tem que ser os momentos que tocam. Que você vai ficar mais sensível. Você vai chorar. Por exemplo, eu. Quando eu estou lendo, eu entro muito na história. Entendi. Aí eu entro e pronto. Eu vivo aquilo ali do personagem e sinto aquilo ali. Então, eu sofro. Sofro, rio, perco sono. Tudo isso acontece comigo. É, isso é um... Por exemplo, tem tempo de livro. Só que não se faça um sorrir. Porque já que é para ficar na vibe do livro, vão ficar merda, pelo menos. Não tem que ser ler. Não tem coisa... Tá. Mas já está acabando. Um livro que você não gosta. Eu não diria que eu não gosto. Ou um autor também. Também não é um autor. Este livro foi um dos últimos que eu... Ele é lindo. Ele é lindo. Ele é da ATAG e da Timó. É um clube de livros. É um clube de assinatura, né? De assinatura. Todo mês é. Exatamente. Só que este livro, eu não consegui terminar. Está até aqui. Qual é o nome dele exatamente? A Câmera Sangreta. Nossa. Então, esse nome é o livro que você vai terminar. Então, assim, eu não consegui. Eu não consegui. Foi um livro que eu comecei e não dei conta de terminar. Então, ele está até aqui marcado. Onde é que eu parei. Que aquele livro sempre eu não vou dar conta de terminar. Eu não consigo. A leitura não rendia. Eu demorei meses para ler esse livro. Assim, ele é gostoso. E ele é gostoso. A diagramação dele é perfeita. A capa, o... Até o próprio marcador do livro aqui, né? É. Mas você acha que tem a ver que é um livro muito sofrido? Como você acha assim... Pode ser um momento. Pode ser um momento que eu... Quando eu li, eu não estava... Não estava num momento bom, alguma coisa assim. Pode ser, né? Pode ser alguma coisa assim. E eu acho que tem muito a ver com o seu momento com o tipo de leitura. Se você não estiver bem... Tem hora que... Você pode pegar o melhor livro que todo mundo fala. O melhor livro do planeta. Você não vai conseguir. Não, tem época que eu não bloqueio leitura. Eu falo, gente, não adianta. Eu acho que nem lembrar o que eu seria agora. A gente tem hora que a gente tem que simplesmente não ler. Aceitar o fato e não ler. Então, vamos lá, gente. E para terminar, um livro que você recomenda. Que essa bonita aqui selecionou 22 livros para recomendar para todo mundo. Que eu recomendo. É, um livro que você recomenda. Eu vou deixar dessa vez passar a luz. Mas depois você comenta rápido aqui os outros. Um livro que eu recomendo. Arroz de pão. Fala de comida mesmo? Não, não é de comida. Não tem mão de arroz, caramba. Eu já fiquei com fome. Só de violência. É o tipo do livro que todo mundo tinha que dar uma lida. Que é um livro que traz muita lição de vida. Muita coisa bacana. É um livro que eu recomendo e que vale a pena. Eu adoro o livro que me envolva com a vida. Que tem a mão de comida. A capa dele eu achei maravilhosa. É uma história bacana. É uma história gostosa. É um livro gostoso. Mas é um romance? É um romance. Olha, aqui tem as capas de outros países. Que legal. Não tem as capas também. Como que foi publicado nos outros países. Gostei. Mas é uma coisa... Devolvo, gente. Ainda mais no impresso desse público. Eu tenho que devolver mesmo. Porque eu vigiava. Mas eu costumo. Todo final de perfil literário, eu fico no livro comigo. Então, já te entreguei. Porque... E ele também não tem cara de que é difícil dizer. Não, é um romance com o Anderlandinho. Para quem gosta de ler e não vai fazer nada no Carnaval e ainda não leu. É uma ótima sugestão. Joga na minha cara, que é o Anderlandinho do Carnaval. Você não tem nada no Carnaval. Então, eu leio. Mas eu te empresto. Na sexta-feira, na quarta-feira. Você me der. Olha que horror, gente. No Longe. Jova. Tá. E qual outro que você quer recomendar para mim? Que eu vou abrir essa sessão. Eu vou recomendar mais um tanto. Tá? Ele já não contou da Josinaba. Esse aqui, eu li. Três. E assistiu o filme. É um livro que me prendeu muito. Eu tenho um primo que não gostou. Mas eu fiquei apaixonada. São estilos, né? São estilos. E todas as vezes que eu leio, eu descubro alguma coisa, sabe? Alguma coisa, um detalhe. Eu falo assim, gente, mas eu não leio isso da outra vez. Como que eu passei? Sabe? Aquelas... Eu não tenho hábito de reler livro. Então, eu não tenho muita noção de como que é. Eu não gosto de reler. E nem filme. Eu não gosto de assistir um filme duas, três vezes. Não, não gosto. Mas esse aqui foi o único livro que eu já li. Três vezes. E eu quero ler a quarta. Ah, eu sou foda. Não preciso estar aqui não. Outro que eu também vou aproveitar. Ah, aproveita quando a gente tem tempo. Aproveita. Aproveita quando eu não tô vendo. Esse aqui, eu li. E foi assim, pra mim, foi fantástico. Com a Operação Cavalo de Troia. Esse aí foi curioso. A última vez que eu li, foi até na leitura. Ele tava, se não me engano, no nome, décimo primeiro livro. Chegou uma certa altura que eu perdi o interesse. Mas o 1 e o 2 são fantásticos. No início do 1, ele é entediante de ler. Mas você passou o primeiro, o segundo capítulo. Depois você não tá lá na realização. É muito bom. Pra mim, com relação. Caso alguém tenha tentado ler e não gostou. Pode continuar. Insiste um pouquinho que o trem melhora. Como a minha vibe... Vai eu... Como a minha vibe é mais nesse estilo. Maria Magdalena, Mulher que Amou Jesus. É uma história linda. Vale a pena ler. Pra quem gosta. É meu estilo. Essa mesma autora. Ela escreveu as memórias de Cleópatra. Que são três livros. Eu li os três. Já li. Não tenho. Já procurei pra comprar. Que me foi emprestado. Do Carnaval. O Carnaval. Carnaval aberto da nossa leitura. Vocês perceberam, né? E aí eu quero te comprar. É um livro da Cleópatra. Eu quero comprar e quero reler. Então, gente. O perfil literário da Luna Jôs é o seguinte. Cariamassos, históricos e românticos. Pronto. Seu perfil literário. Não tem nada a ver com o meu perfil literário. Porque olha só. Ela só gosta de coisa grande. Isso aqui. Olha o que ela lê. Três vezes. Esse daqui. E tudo envolve história. Coisa marcante. Coisa... Exatamente. Aí eu complemento. Por conhecer. É coisa marcante. Coisa sensível. Porque a Jôs tem uma sensibilidade curada. Eu já falei isso. Porque a gente vê isso no trabalho dela. Ela consegue... Eu tenho que fazer um mentirante, gente. Porque eu faço... Ah, obrigada. As fotos da Jôs e você vê amor, amizade. Não sei. Ela capta a emoção do momento. E aqui. Dá pra entender a sensibilidade da pessoa de onde vem. Tá vendo? A gente a leitura e complementa lá na fotografia. Gente, esse perfil literário é o melhor do mundo. E também quem tiver aí assim, mais uma... Ah, tá uma. O Grande Amigo de Deus. Que é a história de São Paulo. Claro que eu me toquei com o título desse livro. Que é muito bom. E é o mesmo autor do Médico de Homens e de Almas que é de São Mateus. Que é lindo a história. São histórias assim. Nossa, agora que eu não peguei nesse título. O título forte, né? O Grande Amigo de Deus. O Grande Amigo de Deus. Mais antigo. Este aqui, não sei se deve ter edição nova, né? Tá, com certeza. Esse livro aqui, ó. Eu comprei em 2000. E ele já era um livro. Ele já virou adulto. Exatamente, já tá alto. Ele tá adulto, assim, ó. Já se debutou. Mas é mais cansativo, um pouco. Não é uma história cansativa. Não é o livro. A formatação dele. É, a formatação é, mas é o tipo da história que me prende. Se você for olhar esse aqui do meio, se você for olhar a formatação desse aqui do meio, ó. Esse aqui, eu cumpri em 2004. E eu li, assim, brincando, brincando. Pois é, o negócio da Juiz é história e sensibilidade. Muita história. Pois é, gostei do seu perfil literário. Espero que tenha mais pessoas que se identifiquem, porque eu vou ler o Arroz de Palma, né? Que deve ser uma da sala. E ela não me devolver. É, ela não me avisa aqui. Ela também tá registrada. Todo mundo vai saber onde que esse livro está nesse momento. Não, gente, eu vou ler, devolvo e eu ainda faço resenha. Porque eu tenho uma resenha que eu fiz de um livro. Eu falei que eu saí daqui da cadela e não perguntei se eu podia levar. Eu só me levando. Simplesmente foi ali, levou e levou. Pois então. Então, assim, eles vão e mais voltam. As pessoas já entenderam isso. Mas, então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do perfil da Josi. A gente ultrapassou um pouco aqui o limite das recomendações. Mas eu acho que valeu a pena, não é mesmo? Então é isso. Não se esqueça de deixar algum comentário aqui, se vocês quiserem recomendar algum livro pra romântica aqui, historiadora. Deixa seu like pra ajudar na divulgação desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchauzinho. E aí Obrigado.